Primeira avaliação do governo Geraldo de Piedade Nós hoje teremos mais um participante E eu lembro àqueles que nos assistem que qualquer um pode mandar seu vídeo É só mandar que a gente publica E é importante que as pessoas se manifestem sobre o que acham do atual governo municipal Hoje tem a palavra Jeremias Ribeiro Pinto Jeremias é professor, foi vereador na cidade e já foi prefeito Ele tem a palavra Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui a convite do jornalista Sr. Dubeck para dar a minha opinião sobre os 100 dias ou mais do governo municipal Eu quero aqui fazer uma análise, primeiramente da conjuntura nacional que nós estamos vivendo A crise sanitária mundial é uma das maiores crises de últimos tempos e no caso do Brasil por irresponsabilidade do presidente da república deixou-se agravar e está de uma forma quase sem controle E o município passa por isso também há um grande índice de contaminação há um grande índice de mortes em nosso município e eu vejo que não teve uma ação mais contundente não teve um planejamento emergencial não envolveu toda a sociedade eu acho que as secretarias municipais estariam que estar mais envolvido eu acho que no debate que nós fizemos antes da eleição a gente já previa que o número um da administração municipal não só aqui no nosso município mas de todos os municípios é a questão da crise sanitária é a questão da saúde é defender o SUS é fazer campanhas é fazer uma um grande uma grande articulação com todos os municípios para pressionar o presidente da república é defender a vacina para todos o Brasil teria condições disso se não tivesse um governo que só pensa em armar o povo que só pensa em espalhar o ódio aí fica difícil e lamento porque a atual gestão municipal o prefeito, o vice os partidos aliados também muitos deles, não todos mas foram colaboradores desse governo genocídio que está instalado em nosso país governo genocídio e fascista daí a crise além da maior crise sanitária que eu falei a crise econômica a crise política não há programas de desenvolvimento se esquece do meio ambiente a degradação ambiental muito grande não é diferente também que no município há muito loteamento irregular especulação na área imobiliária nossos rios estão sendo poluídos não se leva em consideração das nossas nascentes das nossas matas então é um é um grande problema que eu vejo e que mesmo no início teria que ter feito e articulado para que mais no sentido que se refere à questão da saúde pública de defender vida quantas famílias quantas mães quantos filhos quantos amigos perdemos pelo covid-19 eu acho que ainda é um grande desafio mas eu me coloco à disposição o meu partido o partido dos trabalhadores o mandato do Maurinho para poder em conjunto procurar soluções e sanar para barrar de fato as contaminações em nosso município veja que tem que fazer um rastreamento o isolamento social com a abertura do comércio com as leis afrouxando a normalidade está vindo e os protocolos mínimos básicos não estão sendo cumpridos então eu faço um alerta a esse governo municipal para agir de uma maneira mais contundente é isso um abraço a todos até a próxima a próxima Obrigado.